Bom, então no problema da mochila fracionária, a gente recebe aí um conjunto de N itens, tá? E cada item tem um peso e um valor. Além disso, a gente também recebe um peso de uma mochila, né? Uma capacidade máxima de peso aí que uma mochila consegue aguentar. Aí a gente gostaria de selecionar frações dos itens, de tal forma que quando a gente somar o peso de todas as partes, de todas as frações que a gente escolher desses itens, a gente tenha no máximo o tamanho da mochila, né? Então a gente não ultrapasse a capacidade de peso da mochila. Só que eu gostaria de escolher uma quantidade de itens, uma fração dos itens, de tal forma também que a soma dos valores dos itens escolhidos, das frações dos itens escolhidos, seja máxima. Então eu deixei aqui um exemplo já pronto. Eu costumo representar a mochila e os itens assim, de uma forma, como uma barrinha, certo? A gente está falando aqui de coisas que têm uma única dimensão, né? Que é o peso. Então, mas eu mesmo assim eu represento com essa barra. Tá? E aqui a gente então tem sete itens com valores e pesos diversos. Eu coloquei os pesos meio baseado, proporcional aqui, né? O tamanho. Então pra gente ter uma ideia, né? Então eu poderia, por exemplo, selecionar o primeiro item. Ele cabe ali, né? Ele tem peso 10, então ele cabe na mochila. Aí ainda tem um espaço ali que caberia, por exemplo, aqui o item 5 por completo, né? Então uma escolha possível seria pega o item 1 por inteiro e pega o item 5 também por inteiro, tá? Outra escolha possível seria pega só o item 7 aqui por inteiro, né? Ele cabe inteiro na mochila e pega ele. Essa solução que pega só o item 7 eu representei ela aqui na primeira linha, tá? Então ela pega a fração do item 7, né? Que eu pego aqui é 1, né? Eu pego ele por inteiro e não pego mais nenhum dos outros porque já não cabe mais nada. E isso me dá um valor de 60 que é o valor do item 7 aqui, certo? Outra solução possível seria pegar o item 2 por inteiro e o item 3 também por inteiro. E essa solução eu representei aqui na segunda linha. Então a fração do item 2 que eu peguei é 1, a fração do item 3 também é 1. Isso me dá um valor total de 270, né? Que é a soma dos valores dos dois. Uma outra solução viável possível seria pegar aqui um pedaço do... Aliás, pegar o item 5 por inteiro, né? E quando a gente faz isso a gente já ocupa 50 de peso ali da minha mochila. Então só sobe um espaço de 10. Bom, eu poderia pegar o item 1 inteiro ou então eu poderia pegar um pedaço aí de qualquer um dos itens. Por exemplo, se eu pego 1 quarto aqui do item 4. Esse 1 quarto, né? Já que o item 4 tem tamanho 40, esse 1 quarto desse item vai caber ali na mochila, certo? Então isso me dá essa solução que eu coloquei aqui na terceira linha. Então eu peguei um pedaço inteiro do item 5 e peguei só 1 quarto do item 4. Isso cabe na mochila, né? E me dá um lucro aí de 240. Então só lembrando, né? Esse lucro a gente pode obter fazendo essa continha aqui. Então eu tenho 1 quarto do lucro que o item 4 me obteria, que me daria, né? Então é 160. E eu tenho 1 inteiro, né? Do lucro do item 5, que é 200. Todos os outros itens vão estar na soma, né? Porque é um somatório com i variando aqui de 1 até n. Mas todos os outros itens estão com fração 0, né? Então eles não vão, no fim das contas, eles não vão fazer diferença aqui na nossa conta, tá? E daí que a gente obtém ali o valor 240. Bom, e aí eu coloquei várias outras soluções viáveis aqui. E, bom, pra essa mochila aqui, a solução ótima tem valor 290. Tá? Essas 5 últimas soluções que eu coloquei aqui, todas elas me fornecem um valor ótimo de solução, tá? Então a gente pega aí, por exemplo, essa. Então a gente pegou o item 1 por inteiro, pegou o item 2 por inteiro e pegou 2 quintos do item 5, certo? Tudo isso porque a gente tem essa restrição da capacidade, né? A gente só pode pegar o que cabe na mochila. Uma coisa interessante de observar é que todas essas soluções que eu dei, todas elas eu tentei colocar aqui ao máximo os itens que eu podia, tá? Então não tem por que, por exemplo, eu pegar só o item 3. Ainda caberia mais coisas lá, não tem por que eu não escolher outro item, né? Ou pega só o item 6. Ainda teria um pedacinho lá da mochila que ficaria sobrando e eu posso pegar frações de itens. Então mesmo que eu não tenha um item que caiba por inteiro no restante da mochila, eu posso pegar só uma fração de algum item. Bom, e aí eu consegui pensar em vários algoritmos que possam resolver esse problema e todos eles são algoritmos gulosos, tá? Então o negócio é o seguinte, enquanto houver espaço na mochila, eu fiz três aqui, três algoritmos diferentes, tá? Então enquanto houver espaço na mochila, eu vou escolher a maior fração possível do item de maior valor. Tá em um desses algoritmos, então, enquanto houver espaço, escolho a maior fração possível do item de maior valor. Por quê? Porque isso parece estar relacionado com o meu objetivo, né? Eu quero obter o maior valor possível de itens, né, depois. Então escolher o item de maior valor parece ser um objetivo bem claro, né? Outro algoritmo que eu pensei aqui foi, enquanto houver espaço na mochila, escolho a maior fração possível do item de menor peso, né? Porque também isso está relacionado com o meu objetivo, eu não posso ultrapassar a capacidade da mochila. Agora, esses dois algoritmos aqui, eles estão ignorando informações, né? Porque quando a gente escolhe itens, mesmo que eu escolha o de maior valor, ele está pesando na mochila, né? Então, no fundo, eu gostaria de escolher um item de maior valor, mas que não tenha tanto peso assim. Porque essas duas coisas têm que ser balanceadas ao mesmo tempo, né? Então, um terceiro algoritmo guloso aí, ele faz justamente essa escolha. Se eu pego o valor do item e divido pelo peso, eu tenho aí quanto vale um pedacinho daquele item, né? Então, quanto mais valor tiver um pedacinho daquele item, também me dá a impressão que seria melhor escolher esse item, certo? Então, essa é a terceira opção que a gente tem aqui. Note que qualquer um desses sempre vai gerar uma solução viável, né? Porque eu estou sempre fazendo algo enquanto tiver espaço. Qualquer seleção de itens que eu pegar, qualquer quantidade de itens, frações de itens que eu pegar, contanto que eles caibam na mochila, isso já é uma solução viável nesse problema, né? Então, eu estou forçando esses algoritmos a agirem de forma a construir uma solução viável. Então, já que a gente sabe que tem uma solução viável, e são soluções fáceis de serem construídas também, tá? Se a gente perceber aqui, a gente vai ficar, vai basicamente percorrer os itens que a gente tem e tentando ver qual cabe, qual tem o maior valor, enfim. Esse algoritmo aqui, com certeza, dá para ser implementado num tempo tão, tão ruim. Então, a gente já tem aqui em mãos, então, três algoritmos que me dão soluções viáveis. Mas, será que eles são ótimos, né? Porque a gente está falando de um programa de otimização, e a gente gostaria de encontrar solução ótima. Então, aí a gente vai, naquele esquema, tentar estragar nossos algoritmos, né? Então, eu coloquei eles aqui para a gente lembrar. Vou sempre, no primeiro algoritmo ali, eu vou sempre escolher o item de maior valor, certo? Então, vamos assumir que a gente tem uma, sei lá, uma mochila de tamanho 10, para facilitar nas contas, capacidade dela, né? Então, eu vou ter que ter algum item lá de valor, de maior valor, né? Que o meu algoritmo iria escolher, por exemplo, 10 mil. E aí, eu vou escolher para ele algum tamanho que, por exemplo, não me permita escolher mais nada. Então, sei lá, 10. É porque aí já enche a mochila, não tem mais como escolher mais nada. Agora, eu posso colocar qualquer outra coisa aqui que me dê uma solução melhor, né? Porque o meu algoritmo não vai mais conseguir escolher. E qualquer outra coisa, claro que caiba na mochila, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dois outros itens, também de valor 10 mil cada um. Só que que eles caigam. Sei lá, um tem tamanho 5, outro tem tamanho 4. Então, se eu escolher esses dois já dá tamanho 9, eu ainda poderia pegar mais um pedacinho do item 1, né? Então, com certeza, a solução ótima aqui tem valor bem maior do que o que o meu algoritmo escolheu. O meu algoritmo escolheria só esse primeiro aqui. E aqui eu coloquei os valores iguais de propósito para a gente notar o seguinte. Tem um empate aqui, né? O meu algoritmo, quando ele foi lá escolher qual é o item de maior valor, ele poderia ter escolhido o 2 ou o 3. Agora, eu não defino como é que vai ser esse empate ali. Eu só falei para o algoritmo, escolhe o de maior valor. Então, é possível que ele tenha escolhido essa solução aqui, só com esse item? Sim. Eu não fiz nenhuma, não tem nenhum critério de desempate. Eu poderia ter colocado aqui para não ficar tão difícil do meu algoritmo, tão difícil de ver que o meu algoritmo realmente ia fazer aquela escolha ruim. Então, eu poderia ter colocado duas soluções, dois outros valores levemente piores. Então, de fato, o meu algoritmo não ia ter nenhum... Ele realmente iria escolher ali o item 1, certo? Agora, sempre tenha isso em mente, tá? Ele não tem um critério de desempate. Ele vai escolher, eu posso assumir que ele vai fazer essa escolha ruim aqui, tá? Então, o algoritmo 1 ali não é ótimo, certo? Bom, e se eu fizer agora a escolha pelo item de menor peso sempre, né? Então, vamos lá de novo. Eu vou colocar aqui uma mochila de tamanho 10. Eu vou colocar aqui valores de itens que faria o meu algoritmo escolher ele, né? E aí eu coloco... Mas a ideia é a gente tentar estragar isso, né? Colocar uma solução que seria ainda melhor. Então, sei lá, vou colocar aqui alguém com peso 9. E um valor bem pequeno, porque eu quero que essa solução que o meu algoritmo escolha seja ruim. Dois. E aí eu teria um outro item aqui. Ele tem que ter peso maior, né? Maior ou igual, certo? Porque aí o meu algoritmo... Eu posso afirmar que ele faria uma dessas escolhas e ele escolheria pela pior delas. Mas eu vou colocar aqui alguém que tem peso 10. E com certeza, então, é um peso maior e o meu algoritmo faria a escolha pelo primeiro. Escolheria ainda um pedacinho do segundo item, porque cabe, né? Mas esse segundo item aqui tem tamanho, sei lá, valor muito alto. 10 mil. Então, o meu algoritmo ia escolher o item 1 por inteiro e ele ainda ia escolher um décimo do item 2, né? Porque ainda ia ter aquele pedacinho que cabe. Então, a solução do algoritmo seria o valor do item 1 por inteiro, que vale 2, né? E mais um décimo aí do item 2, que tem valor 10 mil, né? Então, aqui a gente tem 1.002 como solução que o algoritmo devolveu. Mas, claramente, poderia pegar só esse item 2 aqui e ficar com uma solução bem melhor, certo? Então, ele não é ótimo, sabe? E a última opção aqui é escolher o iter de maior razão, valor sobre peso, tá? Então, eu teria aqui uma capacidade 10. E aí, eu tenho agora, eu vou escolher valores, né? Para o valores e pesos. Só que eu vou olhar justamente para valor dividido por peso, né? Para essa razão na hora de escolher, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente vai ter uma razão de 5, certo? Então, significa que se o meu item tem lá peso 10, o valor dele vai ter que ser 5 vezes maior do que isso, né? Vai ter que ser 50. E aí, eu vou fazer o meu algoritmo escolher por ele, tá? Então, ele vai escolher pelo de maior razão. Qualquer outro item que eu adicionar aqui vai ter que ter razão menor, tá? Então, por exemplo, 4. Aí, o item 2, então, eu vou criar qualquer... Não importa agora, mas se ele tem tamanho maior ou menor, valor maior ou menor. O que importa é que ele tenha razão menor, né? Então, se o meu item 2 tem tamanho 10, ele vai ter valor 40. Até agora, realmente, escolher o item 1 tá sendo melhor. Então, talvez eu possa aumentar essa fração aqui um pouquinho, né? Essa razão, para eu ter mais capacidade aqui de mudar esses valores, né? Ainda assim, escolher o item 1 tá sendo melhor. Então, será que talvez eu não tivesse atribuído 10 ali, né? Para eu poder... Quando eu escolher o item 1, ainda assim, poder escolher mais coisas. Aí, eu vou colocar aqui um valor um pouquinho menor, então, vai ter tamanho 2. Agora, eu vou colocar tamanho 10 nele. E aí, ele vai ter valor 40. Só que aí, se eu pegar o item 2 sozinho, né? Ele vai caber sozinho lá, ele vai ter valor... Eu vou receber um valor 40 com essa solução. Mas, se eu pego o item 1 por inteiro, então, eu ganho valor 25. E aí, eu pego metade do item 2, porque ainda caberia, né? Então, metade do item 2 me daria valor 20. Isso me daria uma solução de 45, que é melhor do que só pegar esse item, tá? Então, a gente vai ver aqui que, conforme a gente for brincando com esse algoritmo, a gente não vai encontrar uma solução ruim, tá? Então, a gente vai fortalecer a nossa hipótese de que talvez ele seja ótimo. Bom, eu vi toda aquela discussão lá, mas, nesse exemplo que eu tinha dado, já dava para responder não, né? Para os dois primeiros algoritmos. Então, pegar o item de maior valor primeiro, no caso aqui, o item de maior valor é o V5, né? Então, quando a gente pega aqui o V5 por inteiro, depois o próximo item de maior valor que eu teria é o 4, e eu peguei um pedacinho do 4, tá aqui, né? Ele não é uma solução ótima. 240 não é ótimo, tem ali algo melhor. E eu, não basta que eu tenha alguma coisa melhor do que o 240 para saber que ele não é ótimo. Agora, se eu tentasse com essa solução, com essa instância que fala algo sobre o algoritmo 2, que é o que escolhe sempre pelo de menor peso, ele escolheria o item 1, depois o item 2, que ainda cabe, daria para pegar dois terços do item 3, né? E essa solução está aqui. Só que para essa instância, essa solução é ótima, tá? Mas foi uma coincidência. A gente já viu que tem instâncias para as quais esse algoritmo não vai ser ótimo. Então, é por isso que a gente tem que testar vários exemplos, tá? Às vezes a gente vai chegar em alguns que parece que aquele algoritmo vai ser bom, mas basta que uma não seja, aí a gente já não pode dizer que o algoritmo é ótimo. Mas sobre a versão 3 do algoritmo, ele parece bom, né? Aí eu formalizei aqui para a gente poder realmente analisar isso, tá? Então, eu recebo ali o conjunto I de itens, a gente pode imaginar que V, W são vetores que me dão os valores e os pesos dos itens, são N itens, né? O tamanho deles ali e tem a capacidade máxima da mochila, certo? E aí a primeira coisa que o algoritmo vai fazer é ordenar e renomear os itens de tal forma que o item 1 seja o que tem a maior razão, valor sobre peso, né? O item 2 seja o que tem a segunda maior razão, valor sobre peso e assim por diante. Tá? Porque aí a nossa... Fica mais fácil a gente fazer as escolhas, né? Eu sei que eu vou escolher o item 1, tá? Eu sei que depois eu vou tentar pegar o item 2 e assim por diante. Essa variável capacidade aqui vai ficar armazenando para a gente quanto ainda tem de espaço na mochila, tá? Por enquanto eu não peguei item nenhum, então eu ainda tenho W de espaço ali. E eu vou criar um vetor de... A solução vai ser um vetor aí, então é em F na posição e eu vou dizer qual a fração do item I que eu escolhi pegar. Lembrando que esses itens estão nessa ordem, né? Então, em F de 1 está a fração do item que tem o maior valor sobre peso, né? E assim por diante. Aí eu vou percorrer os itens, tá? Enquanto eu tiver item para olhar e enquanto eu ainda tiver capacidade de pegar aquele item por inteiro, tá? Então, eu estou testando a capacidade aqui contra o peso por inteiro daquele item. Então, enquanto eu puder, pega o item por inteiro, tá? Então, pega aquele item por inteiro. Ele é o que tem a maior fração de valor sobre peso, então pega o máximo que der daquele item. Então, esse laço aqui, ele falha por dois, pode falhar por dois motivos, né? Então, ou eu não tenho mais itens para olhar ou o peso do item atual é maior do que o espaço que eu tenho na mochila atualmente, né? Então, se eu ainda tenho itens para olhar, é porque falhou pelo segundo motivo. O peso do item atual é maior do que a capacidade que eu tenho na mochila. Então, o que a gente faz é, pega a maior fração possível desse item, tá? E essa maior fração possível é justamente a capacidade atual, o espaço que eu ainda tenho na mochila, né? Dividido pelo peso do item, tá? Então, se eu só tenho, se eu só tenho 10 de espaço na minha mochila, mas o meu item tem peso 30, então eu só posso pegar um terço desse item, tá? Mas eu pego esse máximo possível de fração desse próximo item. E aí a gente sabe que com isso vai esgotar o tamanho da, né? A capacidade da mochila, então não tem mais que pegar item nenhum. Para todos os itens que sobraram, não vai pegar, né? A fração que vai pegar dele é zero, tá? Então não pega mais item nenhum e retorna essa solução. Então a nossa observação aqui é a seguinte. Se eu olhar aqui para esse vetor F, que o meu algoritmo está retornando, ele vai ter valor 1, né? Ele vai ter valor 1 armazenado ali, porque eu estou pegando aqui, né? Eu tenho um trecho aqui onde eu pego o item por inteiro. Talvez nessa próxima posição aqui ele pegue só uma fração de um item, tá? Pode ser que ele não consiga nem pegar uma fração desse item, ou pode ser que ele consiga pegar esse item, o último item que ele pegou seja por inteiro. Aqui vai vir um valor que pode ser algo entre 0 e 1. E depois vai vir tudo zero, porque eu não vou pegar mais nada, certo? Então esse algoritmo, ele tem essa forma de... O formato da solução dele é sempre essa, tá? Então ele devolve uma solução viável? A gente já tinha discutido que sim, né? Porque eu estou... Aqui é só uma forma de detalhar aquele algoritmo que eu comentei antes. Eu estou realmente aqui, né? Eu não vou exceder a capacidade da minha mochila. Então sim, ele retorna uma solução viável. Quanto tempo ele leva para me retornar essa solução viável, certo? Então tem essa primeira linha aqui, que ele ordena os itens. Então se eu tenho n itens, ordenar esse negócio aqui vai levar tempo proporcional a θ de n log n, porque eu posso usar lá merge sort, heap sort. Criar essas coisas aqui é rápido, né? Leva tempo constante. Aqui a gente está fazendo um laço interno a esse laço. As coisas são operações constantes, né? Mas eu estou fazendo esse laço aqui no máximo n vezes, certo? Porque eu nunca vou ultrapassar a quantidade de itens que eu tenho. Então esse laço como um todo leva tempo O de n, né? E depois, essa operação aqui, ela é rápida até, leva tempo constante. Só estou atualizando a fração de um item. E para qualquer outro item que eu não mexi nesse laço daqui, eu vou fazer alguma coisa para ele, né? Colocar um valor zero ali. Então a gente até poderia colocar aqui, antes disso, né? Eu posso colocar aqui que é O de n, certo? Porque eu estou fazendo um laço que vai de i mais 1 até n. E esse i é alguma coisa maior do que 1, porque o i começou em 1. Mas eu poderia até colocar aqui, olha, isso aqui leva tempo O de i. E esse daqui leva tempo O de n menos i, tá? Só para ficar até mais claro. Esses dois laços aqui, no fundo, eles estão percorrendo todos os itens uma única vez. Então, é exatamente isso. A gente, para resolver esse problema desse jeito, a gente está percorrendo os itens uma única vez. E eu já faço a decisão de qual é a fração daquele item que eu vou escolher. Então, realmente aqui o que está tomando conta do tempo de execução é a ordenação. Porque o resto aqui vai levar tempo θ de n. Então, a ordenação está dominando ali. Então, o tempo θ de n log n é um tempo bom, né? Algoritmos gulosos, em geral, tem essa característica. Eles estão um tempo muito bom de execução, tá? Lembrando que nem sempre eles vão ser ótimos. Mas, se eles forem, é muito bom porque o tempo de execução deles é bom também. E aí fica assim essa última questão, né? Será que ele é ótimo, tá? Então, a gente viu vários exemplos. Parece que ele é, mas a gente precisa provar agora.